Música Olá, o Estado do Rio Grande do Norte está trabalhando para lançar boas oportunidades de concurso. Segundo fontes ligadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a intenção é lançar neste ano editais para a Polícia Militar e Bombeiros. A oferta para o Corpo de Bombeiros até o momento, segundo a assessoria, é de 50 vagas, sendo 42 para o cargo de soldado e 8 para o oficial. A banca organizadora do concurso também está confirmada. Será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional. Já para a Polícia Militar, a previsão é de 3 mil vagas, distribuídas pelos cargos de soldado, que existe apenas ensino médio e oficial, para nível superior, além de estágio para o quadro de saúde. A Metrobus Transporte Coletivo, no Estado de Goiás, divulgou o edital que visa a contratação de 238 profissionais de níveis médio e superior. As inscrições começam no dia 5 de agosto. O salário pode chegar a R$ 7.480,00 e a carga horária é de 20, 25, 40 ou 44 horas semanais, dependendo do cargo escolhido. O prazo da inscrição vai até 4 de setembro e o candidato deve se inscrever no site do organizador do concurso. A taxa é de R$ 80,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. Foram divulgados os gabaritos preliminares das provas do concurso da Polícia Militar do Pará, aplicadas no dia 31 de julho. Os candidatos podem conferir na folha dirigida online o padrão das respostas das questões aplicadas. Dos mais de 105 mil inscritos, 15.139 faltaram ao exame e estão eliminados. Foram 12.311 no período da manhã e 2.828 à tarde. Os recursos contra essas respostas preliminares serão aceitos até 4 de agosto, no site do organizador, onde é possível consultar os cadernos de prova, que foram divididos em quatro tipos, azul, branca, rosa e amarela. Se você vai prestar o concurso do TCM Rio, não pode ficar de fora da maratona que a Folha Dirigida preparou. O primeiro dos três simulados com acesso gratuito já está disponível. Elaborado por uma equipe especializada de professores, sendo três deles auditores do próprio Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o simulado segue exatamente o mesmo modelo das provas aplicadas pelo IBFC, organizador da seleção, cujas provas objetivas estão marcadas para 16 de outubro. Assim, cada questão traz quatro alternativas, A, B, C e D, com apenas uma resposta correta. O gabarito oficial deste primeiro simulado será disponibilizado já nesta quinta-feira, dia 4. Os vídeos com as correções comentadas das questões estarão disponíveis na segunda, 8 de agosto. Na próxima sexta-feira, 5 de agosto, começa o maior evento do esporte mundial, os Jogos Olímpicos. E devido aos feriados na Cidade Olímpica do Rio de Janeiro, sede da Folha Dirigida, o Destaques volta na próxima segunda-feira, 8 de agosto. Até lá! Legenda Adriana Zanotto